Nesta quinta em O Salvador da Pátria Isso é truque Não, não pode ser truque Em televisão é fácil fazer isso Como é que essa imagem foi parar no ar? Ele está vivo Ah, que bobagem, Décio O Juca Pirama está vivo O Salvador da Pátria De segunda a sábado A partir de duas e quinze da tarde E também meia-noite e meia No Viva